E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu fiz uma lista com os melhores jogos de como treinar o seu dragão, independente se for para celular, computador ou console. E antes de começar, eu queria dizer que o nome de todos os jogos que eu vou falar nesse vídeo vão estar aqui na descrição para quem quiser baixar ou ver depois. E aí pessoal, lembrando que eu não vou falar todos os jogos da franquia, porém como está escrito no título, eu listei apenas os mais legais que eu conheço. Então sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que o nome do jogo de fundo que está passando aqui e o nome da música vão estar também aqui na descrição. O primeiro jogo dessa lista é um game muito interessante e que possui uma proposta incrível. Aliás, eu já trouxe vários vídeos do Guia dos Dragões com ele de fundo e que vocês curtiram demais. Várias pessoas me perguntaram o nome dele e várias vezes eu já falei. Mas mesmo assim, para quem não conhece, eu apresento para vocês o jogo Dragons of the Edge. É assim que se fala? Não sei, mas o nome está aí na tela para vocês verem. Esse jogo é muito divertido porque ele proporciona para o jogador uma experiência única, em que você pode simplesmente personalizar o seu dragão do jeito que você quiser. Porém, os dragões disponíveis no começo é apenas o Banguela e a Tempestade. Mas não muda muito o fato de você conseguir colocar cores, mudar o tamanho e deixar o dragão à sua cara. Nele, você nasce em uma ilha e pode ficar voando por ela, completando algumas missõezinhas que tem durante o game. Tirando que é um jogo de mapa aberto, então você pode voar para onde você quiser do mapa, conseguindo até utilizar várias habilidades enquanto voa. Se você não quiser jogar sozinho, também tem o modo Multiplayer, em que você consegue jogar com seus amigos, podendo até baixar novos mapas e que com certeza vai ser bem divertido para passar o tempo. Esse game está disponível apenas para computador e é um dos meus preferidos da franquia. O próximo jogo aqui é um que com certeza vocês não conhecem, e ele leva o nome de Dragons Dawn of New Riders. Esse game é relativamente novo, pois foi lançado em 2019. E o que vocês não sabem é que ele não é especificamente um jogo sobre como treinar o seu dragão, mas mesmo assim pega a essência da saga e faz com que o jogo seja totalmente diferenciado e divertido. Dentro do game, você precisa completar as missões até chegar no chefão final, porém ao decorrer do game você consegue desbloquear novas habilidades, enfrentando vários inimigos no caminho. Também você consegue visitar lugares que fazem até referência aos filmes, como por exemplo a Montanha de Gelo da Valka. No meio das missões, você liberta dragões e muito mais. Eu recomendo demais que vocês baixem esse jogo, que com certeza vocês irão gostar. Ele está disponível apenas para computador e ainda por cima é pago, mas vale a pena pagar para ter essa experiência de jogo. Lembrando que ele tem compatibilidade com o controle, ou seja, você pode baixar no PC, mas consegue jogar com um controle de videogame. Agora um jogo muito conhecido por toda a comunidade de como treinar seu dragão e que várias pessoas gostam muito, é o School of Dragons, ou Escola de Dragões. Sobre ele eu não preciso dizer muita coisa, mas é bom dizer que ele foi um dos primeiros jogos sobre como treinar seu dragão a fazer sucesso no mundo inteiro. Dentro do game, você consegue cumprir missões, desbloquear novos dragões e principalmente treinar eles, podendo também voar para várias ilhas e competir com outros jogadores. Colocando também seus dragões para batalhar, e é claro que tem muito mais dentro desse jogo. E o que eu acho interessante é que ele foi completamente baseado na franquia de como treinar seu dragão, fazendo com que ao jogar você se sinta dentro desse universo, tirando que eles colocaram no jogo dragões que nunca apareceram nos filmes, como forma de deixar tudo mais divertido e diferente. É um jogo que eu gosto muito. O School of Dragons pode ser jogado no computador e no celular, para quem nunca jogou, vale a pena baixar. Seguindo para o próximo jogo da lista, ele não é tão conhecido assim, porém é muito legal e diferente do que vocês estão acostumados a ver. E o nome dele é Dragon's Titan Upper Sing. Olha, eu não sei como se fala, mas do mesmo jeito o nome vai estar aí na tela para vocês. Ou traduzindo, Dragões Revolta de Titã. Mas Lucas, por que você acha que ele é diferente? Bom galera, esse game aí lembra bastante o Clash Royale, mas não tanto assim, porque ele é um jogo entre aspas quebra-cabeça. Como assim quebra-cabeça? Dentro do game, você desbloqueia cartas. Cada carta é um dragão diferente e ao decorrer ali, você consegue evoluir essas cartas. E principalmente, quando você vai passando de fase, você vai deixando elas mais fortes, consequentemente, passando de ilha em ilha. O intuito do jogo é você combinar essas joias aí na tela para atacar seus inimigos. Ele tem uma proposta parecida também com o Candy Crush, mas só que voltado para o como treinar seu dragão. Eu sinceramente nunca joguei ele, mas só de assistir algumas gameplays, eu já achei bem legal o que ele apresenta para a gente. Você pode jogar ele no celular e com certeza é um game bem legal para quem curte jogos desse estilo. Então, pessoal, agora o último jogo da lista. É um que muita gente conhece e esse jogo é o Dragões Ascensão de Berk. Esse game aqui é muito conhecido pela comunidade e eu também já citei ele muito aqui no canal. Mas para quem não conhece ele, que eu acho bem difícil, é um game bem no estilo Dragon City, onde você começa em uma ilha e vai começando a criar vários dragões. Diariamente você consegue completar várias missõezinhas, consequentemente coletando moedas, entre outros fatores do jogo. Você também consegue colocar seus dragões para batalhar na arena, podendo visitar novos territórios, entre muitas outras coisas. Ele é bem legal para quem gosta de jogos assim. Esse jogo está disponível para ser jogado no celular, então é de fácil acesso. E não é à toa que é um dos jogos de como treinar o seu dragão mais conhecido atualmente. Eu já joguei algumas vezes, porém atualmente eu não jogo mais. E assim como o School of Dragons, ele possui alguns dragões exclusivos. Ou seja, esse jogo tem dragões que não apareceram nos filmes e nem nas séries. Além dos que aparecem também. Resumindo, para quem não conhecia, eu recomendo vocês jogarem. E bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado dessa lista dos melhores jogos sobre o como treinar o seu dragão. Lembrando, por aí existem muito mais jogos sobre dragões. Porém, como eu disse lá no começo do vídeo, eu citei apenas os mais legais, beleza? Espero que tenham gostado. E me diz aí nos comentários qual jogo desses que eu citei você acha mais legal. Se gostou, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Também ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Se você quer me acompanhar fora do YouTube, você pode me seguir também no Instagram. O arroba vai estar aparecendo aí na tela. E para quem não sabe, eu também tenho um servidor no Discord. Lá você ganha cargos de interação, faz novas amizades e muito mais. O link vai estar aqui embaixo na descrição. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!